E em nome de R.A. Boutique, é a Duke Gold, o patinho mais famoso do Brasil, tá fechado com o baile do Batreze, e vamos pra cima, Trevo Esporte também, é a Trevo na Parada, Ricardo Estritores, lá vai, começar! O bagulho agora vai endoidar, se prepara que vai rolar pressão, quem comanda é o DJ Patreze, o homem do baile solta o batidão, o bagulho agora vai endoidar, se prepara que vai rolar pressão, quem comanda é o DJ Patreze, o homem do baile solta o batidão, 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 só quem tá feliz, só quem tá soqueiro, três, dois, um, lá vai! DJ Patreze tá na areia, quem comanda o show! Começou! Joga, joga, joga! Vai DJ! Vai DJ! E a tona! Vai DJ! E a tona na moral! Vai DJ! Vai Fogo! Só os caras doidos joga a mão e dá de sal! Só os caras doidos joga a mão e dá de sal! Só os caras doidos joga a mão e dá de sal! E dá vai de sal! Só os caras doidos joga a mão e dá de sal! Aí DJ Neto, MT! Esse é o DJ Paulinho! Lá vai! Joga pra cima a torcida do País Sandu aí! E a torcida do Remo! Joga pra cima também! Galera do Leão! Na palma da mão! Quem tem amigo corno, dá nenhum gritinho! Quem tem amigo viado, faz barulho também! Então joga! 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 5, 4, 3, 2, 1, agora! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala! Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala! Ele é foda, 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 ele é foda! O que é que tu quer? O bagulho doido! Namora não dá A ruiva! A Fabiânia Maria! Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Então vem! Babaca, vem pro baile do Patrese Que é rapidinho que... Vem pro baile do Patrese Que é rapidinho que... Bebado, levanta a mão pro alto Pera o que tá bebado Levanta a mão pro alto Pera o que tá bebado Ei piranha do que a taia Ei piranha do que a taia Ei piranha do que a taia DJ DJ é o brabo, porra DJ é o brabo, porra E é pra detonar E vai fazendo caqueado Caqueado, caqueado, caqueado Toma caqueado Toma no gigado Toma caqueado Bora, bora A realidade da mulher vai dançar Vai jogar A realidade da mulher vai dançar Agora Então para de falar que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Toma caqueado Tava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar DJ é o brabo, porra E fala que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Tava sentando no macho da tua vida E vai virar Um, dois, três, vai Só pra brincar Vai Do jeito Vai, Dego Marrambit Arrepiando tudo Só na manha Só na moral Vai A mulherada gosta dessa música E agora Tô num beco sem saída Porque Te entreguei a minha vida E você Brincar com o meu corpo Mas eu sei A quem se faz A quem se paga E em breve Eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar Me pedir no perdão E aí, Júnior Fabiane também O Denilson E o Joguinha Maria Galera, tudo aqui, ó Como é que é? Gotada água Chora Alô, Fortíssimo Hoje o Fortíssimo Vai acompanhar a turnê Pra cima, bora Cadê teu filho, Leonor? E deixa um abraço também A Barbie A Barbie mal também E a ruiva, né? Aqui com a gente Valeu E o quê? E aí, meu parceiro Leandro Tá comigo também O abraço do Patrese Para o meu gerente Murilo Égua do combo Que rocha Pra você chorar Me pedir no perdão Lá vai Pode chorar E vai fazendo movimento Movimento, movimento Movimento, movimento E aí Quebra tudo, vai O quê? E vai virando agora DJ Henrique de peiós Pegou a moto E vrra Meteu a puta na garupa E vrra 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 Vai fazendo movimento Idade, idade, idade Joga o Janguinho pra cima Vai virar Joga a luzinha pra cima E grita Idade, idade, idade Idade, caqueado Vai fazendo movimento O baile do Patrese É desse jeito Idade, 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 idade Vai pra cima Gota d'água Então vamos Idade, 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 idade Quebra tudo E vai quebrando Vai Se você ficar cansada Você desce e para o topo Quica uma vez Quica de novo Lá vai Quica uma vez Vai 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 É só putaria É só putaria É só putaria É só putaria É assim muito papo Chegamos assim no Gota d'água E a gente vai arrepiando tudo assim Bora fortíssimo Bora borrar Fazendo movimento Vai fazendo movimento É só putaria 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 E deu a puta na garupa Vai Vai começar Vai começar Vai começar Já começou Vai começar Vai começar Vai começar Começar putaria Vai fazendo movimento 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 Vem Vai pegando ela É barulhando 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 Tá Você É barulhando 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 Tá Você Levanta a mão Pro alto Levanta a mão Pro alto Só quem tá Preciso Sal 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 E dali Sal 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 E dali Sal 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 E dali Sal Sal It started now And bring this motherfucker down Você é vagabundo E vagabundo Não namora Você é vagabundo E vagabundo Não namora A Paradeputaria A Paradeputaria Patrese A Paradeputaria A Paradeputaria Olha o carquinha Um dois três Dijê Patrese Faz o caquiado E vai fazendo caquiado A meio grau A meio grau A meio grau A meio grau Fortíssimo Júnior da Fezera E também o Tony Acarão Acarão de Marituba também tá aqui com a gente, obrigado viu E a gente vai rependo tudo Que abraço aqui, meu irmão Luciano também da Nike E o parceiro do Fera, Fera Araújo Amanhã é o paraíso das pedras, meu irmão Bade do Patrezzo por lá também E J. Emerson Lopes Esse é parceiro E toma toma Bora Luquinha O Luquinha tá feliz da vida Tá no setor dele Toma na xereca Na xereca Vai tomar Então toma Vai Toma Olha putaria 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 Toma na xereca Convoca as meninas Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar E vai sentando Vai sentando Só quero um bagulho Doido Ai 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 Desce 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 Vai Pica de quatro Pica de quatro Pica de pica de pica de quatro Pica de pica de pica de quatro Olha o movimento Movimento Bagulho Tá doidando Tá doidando O barulho Do patrão Vem 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 Um Dois Três Vem Não importa se ela Puta há muito tempo Se ela desce Sobe no talento Ela é puta Mas também tem sentimento Ela é puta Mas também tem sentimento Toc não para 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 Fortíssimo Júnior da Pedreira Tá comigo Júnior da Pedreira É o fortíssimo E aí Xandinho do 40 Também é o pai do Tiaguinho Tá na área E vou lá pra cima E vai mexendo Então vai cima Vai 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 Puxa lá nas costas Nas costas Nas costas Radinho na cintura 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 Bonas e para trás Olha o bonas O barulho O barulho do Patriz Bora malo E é gota d'água O baile rolando E a gente detonando O baile Baile do Patriz Baile Deu mole Deu mole Só me enganei Foi contigo Quem eu fui Não encontrei São os melhores As principais Tocando aqui Vai lá Vai lá E o parceiro E também a Gretchen Galera de Marituba Aqui presente Igual a gente De rocha Lá vai lá O pacote 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 Você me perdeu Salve 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 O amor Em mim Lá vai Bota pra mexer E quebra E desce também Mexe novinha Vai E quebra E o Patriz Se detonando agora Ela teme 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 Lá vai Lá vai Ela senta Pupatese Ela senta Pupatese Vai sentando Ela senta Ela senta Ela senta Com o chefe Tá com gora Lá na polva E o que? É uma turra Que chota Chegamos assim No Gota d'água Ela senta Com o chefe Tá com gora Lá na polva É uma turra Que chota É de papas Na polva Ela sentou Ela rebolou Ela ficou E ficou sem farol Ela sentou Na p... Chefe Na p... Chefe Ela quer Tá pegando fogo Tá pegando fogo E vai dançando Adoro Vai cabrando Vai cabrando Pica de quadro Pica de quadro Eu sento e me acabo Eu fortíssimo Pica de quadro É Gota d'água Lá vai Fogo no paquinho Fogo no paquinho Fogo no paquinho Fogo no paquinho Tá fazendo movimento E toma cacau Do gingado No baile No baile Vai A parada é frutaria A parada é frutaria A parada é frutaria Se você ficar cansada Você desce para o Se você ficar cansada Tá forte, né? Vai fazendo movimento A gente gravando esse CD É o Vivaço hoje aqui No Gota d'água Alô, Tiaguinho Bora, tu bora Tu bora, bora, bora Tu bora, bora Isso, vai botando o ar Vai botando o ar Que o bicho vai agar Tá de sal Tá de sal 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 E tá de sal Sal E mano E mano Deixa eu cair E mano E mano Vai botar falso Toma tua pizza Lá vai Toma tua pizza Toma tua pizza Toma tua pizza Toma tua pizza É metá metá, viu? Lá vai Tira o olhão Vai Vai dançando E a gente vai chegando aqui no Gota d'água A gente vai quebrando tudo Tiaguinho, o CD, registra Que a gente vai detonando Então, bora Dança 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 Libera o Mepo Manovi E te lava Acelera A torcida do Clube do Remo A torcida do Pai Sandu Tá tudo junto e misturado Hoje tem jogo Já tá rolando Agora Os quatro caras Os quatro caras Qual é? O empresário Artista E o DJ Patrícia E aí, meu parceiro Meu parceiro Savito dos Balões Ele, o fortíssimo Júlio da Peneira E aí, Savito Você tá no bar De bagulho doido Fora a Cota d'água Geme, filho Agora Ai, 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 ai Amor Quem tá tona? Bem DJ Patrícia Roubar-te meus sentimentos Sem muito papo Esse cara de todo Este meu sentimento Ai, ai, ai Ai pra cima Não para, não para, não para, não para Ai, ai, ai Amor Desde que te vi Roubar-te meus sentimentos Fora, Jaine A escudeira do Murilo Do meu gerente Cuidado com o banheiro aí Engraçada Ontem ela tava que tava Ela fez valer o nome E acabando aqui Tem o campo do Zé da Horta O baile do Batreza e Marlon Beach O Tuíra também da Rottweiler Toda essa galera pra fazer a onda E aí, Tuíra Boy da Rottweiler E aí, Rafael Mixi O L'Oreal também O Lucas Pressão O J-Roll Marlon Beach e Batreza Pra sacudir Pra sacudir A Nuzé da Horta Aniversário do Ai, ai, ai Amor Desde que te vi Roubar-te meus sentimentos Meu parceiro Leandro também Se beber, é isso, é? O Flávio Cebolinha O Nael Souza A equipe balança, mas não quer Pode crer, meu irmão Agora Da Baixada É muito crime É muito crime Tá muito firme Tá muito firme Vem É muito crime É muito crime Vem Tu vai beber da minha bebida Mas tu vai fuder Tu vai beber da minha bebida Mas tu vai fuder Vai pra trás e fala pra você Tempo tá pra lá Tempo tá pra lá Pra cá Pra lá Pra cá É bandido pra caralho E as novinhas não resistem Vai pra cima E vai quebrando E vai dançando E vai quebrando Vai quebrando O barulho do Papense É bagulho doido O barulho do Papense Vem Joga mais um Pode avisar todo mundo Que hoje vai rolar dentada Quem é croco Vai pro croco Que é croco Vai pro barulho Vai com o Marlo também É só as principais assim Gol toda, gol toda E o que? Só queria beijar na boca E o que? Vida louca E o burra Bebedeira Bebedeira Até ontem Rombich Manda abraço pro teu patrão aí também Xandinho do 40 É o nome da moção O pai do Tiaguinho O pai do Tiaguinho O pai do Tiaguinho Para Pitogo Aí Xandinho do 40 Como é que é? Fortíssimo Júnior da Pedreira também Tá aqui presente com a gente O nome J Burra Mais pólvora Hoje o Fortíssimo já mandou avisar que ele vai na fronteira Vai sair daqui Vai lá pra horta Aí depois vai pra Iconacir Para amanhã Lá no Pará das Duas Pedras Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Os apaixonados dançando Escutando essa aqui ó Essa aqui é muito firme Então bora Pra cima Dança Balança Sacode E Marlon Beach vai Sucesso E o que? Sinto saudades Do que a gente não viveu E é pra se ligar Pregão de letra vai Eu só queria uma chance Pra te provar Eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite E o que? E o que é? Eu vou Realizar Os teus pensamentos Baile Por esse louco amor Não pago o preço O que for Mas se você Quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Vem curtir o baile do Patrese O top DJ do Pará O que? Só as melhores Ele vai comandar O show vai começar Tá de cara trancada E eu já sei o porquê Cada um Mudou quando soube quem havia ele Detona vai Pra cima Sempre deixei bem claro Que és o meu amor Anda muito estranho E não quer conversar E uma foto antiga No meu Facebook E o que? Mas não justifica essa parte Vai dançando Vai Bora Gabigol Tá quebrado Gabigol Contudido Mas tá voltando Só que o Pedro Tá botando no doce Lá vai Tá na hora de pensar E o que? Todo mundo tem um passado E o passado Como foi o pecado Amor não fica bem Agiliza-se Todo mundo tem um passado Lá vai É chupitel É chupitel É chupitel É chupitel É chupitel Olha esse grito É chupitel É chupitel É chupitel E vai quebrando Vai dançando O bora que o baile tá rolando Vem Tanto saudade de tudo Mas só que não dá mais Tanto te esquecer Mas tudo me faz lembrar E o que? Que algo que me desfaia Faça esquecer de tudo O caqueado Vem Quando parece que esqueço Encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você ao meu lado E vai fazendo Céu e as estrelas Brilham por você Na noite fria Na noite fria Pensando em você Assim como as nuvens Meus olhos vão fazer Se você se for E o que? Então vai chover Chover Por você E vai bailando Vai bailando Vai bailando Vai Agora Agora gira Se foi amor Agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi Se foi amor Agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Pra detonar Segure suas lágrimas Não é amor Eu quero um tempo Não é amor Eu quero um tempo Não é amor Então vira Ganhar o teu amor Mas meu passado Pode me condensar Então toma Olha Vou falar do que passou Só pra eu lhe pedir Uma chance Baby Eu vou provar Mudei por causa de você É um verdadeiro amor Comendo No passado Fiz mulher Em chorar Entre amor Não levei em sério Que na verdade Meu amor Você mudou tudo Até meus defeitos Eu juro E o que? Eu juro que mudei Eu mudei Eu mudei Eu juro que mudei E vai mudando Vai mudando Vai, vai, vai Hoje eu vou Dali a dentada 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 Hoje eu Dentada 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 Hoje eu E dali, dali Dali, dali Dali, dali DJ Patraze O homem do baile chegou Lá vai Você partiu Meu coração Esse pra todos Não quero mais E é só nesse clima Senhor E de mudadas Não entra E agora E agora Agora vejam só O jogo virou Como esse mundo gira O nosso mundo acordou Não contou Que pudesse mudar Que viria a me amar Então mora Acho graça Porque não restou Nenhum tiquinho Do meu amor Agora vejam só Agora vejam só Vai virar O jogo virou Como esse mundo gira É o baile do Patrese 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 Sem tese E detona Desse jeito Desse jeito Recorra Não vai chorar Tiaguinho Fortíssimo Jura Peleira Dá valor E aí Sou feita de amor Por que me tratas assim Pra dançar Pra relembrar Esse aí já vai machar Já vai machar É melhor desistir de mim Pra dançar Amânia Recorda Marcante Cansei de sofrer Quero um companheiro Que me leve Que me dê amor Como é que é? Você saberá Seus amigos Me falam Então se Vê se me deixa em paz Vou sofrer Vou chorar Mas eu vou superar A dor Que você deixou Aqui dentro de mim Por que todos os dias Eu vou respirar Um pouco desta ilusão Dentro do coração Que musicão pai d'égua O Tietchan E vou superar A dor Do que vivi com você Foi tão lindo Tão louco Vai dançar E aí Você vai encontrar Outro Alguém Como eu Recorda Recorda 3, 2, 1 Agora Porque de repente Você me disse Um adeus De repente De repente Você em minutos Que essa fila Chocam só E o que é? Não sei porquê Ei Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste Assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu Vamos virar A situação Entre você Ontem eu vi você Meu sonho Meu sonho Quem gosta de Jeburra Meu sonho Meu sonho É ter você Ao meus pés Alô, crianças Vou te humilhar Sacode Então bora Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver Com você Ser sempre real Nós todos Sempre acordar Recorda Todos Por ti Eu vou Aos limites Conquistar Pra viver Só pra mim Baile O baile Vão Aos limites Vão Aos limites Vão Aos limites Junto É a paixão De um mortal Eu sei Que às vezes Dói meu coração Joguei Pro alto Uma paixão Talvez Talvez Um dia Volte A te Encontrar Vencei Queria Te Amar Me Lembrei Do primeiro Beijinho No colégio Que te Dei Namorei Daqui a pouquinho Todo mundo Com Égua Do combo Também Tá autorizado Papai Acerrada Égua Do combo Então Boa hora Minha produção Queria te encontrar Em qualquer lugar Seu telefone Minha produção Tá brocada Meu irmão Prepara Murilo Escudeira Eu desperdicei No mundo Aqui 0800 Nem sorrir Nem sorrir Sei que não é tarde Para mim Tentar 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 Te reconquistar Lá vai Mais um Vou Resistir Aos perigos Desse amor Não vou deixar Me envolver Quis A ilusão A circunção Do seu olhar Quando eu não Vou permitir Mais uma decepção As armas Desse Falso amor Meu parceiro DJ Vitor Pressão Já que Bracete Com a gente também E a família Sem miséria DJ Vitor Um grande abraço A você moleque Seja bem vindo Aqui no baile do Patrência Se você quiser O microfone Pode falar Pode vir Manda abraço Para a galera É assim Miséria E daí Vitor Tá na área Então pronto Não quero um amor Assim Não vou permitir Não, eu não quero Quando eu te vi beijar Uma mulher bonita Eu fiquei louca Fiquei Com ciúme Olha o ciúme Amém Essa mulher Vibrando De amor Por ele Me deixa doida Conhece Fortíssima Essa aí E chorando Acho que não Só gosta de bagulho doido Se você Fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Fortíssima Moleque novo Se você Fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Essa aqui ele conhece Cala a boca Então bora Bora lá Sei que quando eu me for Você vai chorar E o Marlon Beach Porque eu vou para sempre Pra não voltar Só na moral Vou levar nos meus lábios O gosto De amor Vai dançando Relembrando Vai E o calor do teu golpe A noite de desejo E o que é? Que a gente passou E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas é que se eu Para Fortíssimo Hoje é na turnê Viu? E acabando aqui Todo mundo convidado aí Para o aniversário Do Zé da Horta Viu? Vai estar para trás O Marlon Beach Fazendo uma grande festa lá Fica bem atrás Do campo do Tavares Acabando aqui Todo mundo para lá É o campo Do Zé da Horta Viu? Hoje o Fortíssimo Está na turnê Ele, meu patrão Xandinho do Quarém Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't fly Olha, gente Amanhã, segunda-feira Não chore mais, meu bem Dini Gordo também No Paraíso das Pedras Meu irmão O bicho vai pegar Paraíso das Pedras Amanhã, segunda-feira Eu vou chegar lá Nove horas da manhã Tô a fim de tomar um banho Levar minha sunga de bolinha Comer aquele churrasco E tomar aquela cerveja Para a ideia Acho que eu vou tocar Chapado logo Vou começar a beber Desde cedo É a folga Tipo uma folga, né? Mas vou trabalhar Mas vou chegar cedo Para detonar tudo Meu gerente Murilo Também vai junto Ele já falou Patrese Bora cedo Falei, então abre a mão aí Desgraçado Paga a cerveja Para nós lá E a gente vai cedinho Para detonar Paraíso das Pedras Bale do Patrese Marlon Beach Gordo e Dinho Segunda-feira Amanhã Vai E a Chaine vai só de biquíni Aquele fio Zote É que eu sou afim De ver a Chaine De biquíni De rocha Sexy modelo Aquele fio Zote Pai dela Na Chaine A escudeira Tô de olho em ti aqui Desgraçada Amanhã tu não escapa Vai ser na água Desgraçado Não faz isso Que o meu gerente Fica com ciúme Porra E agora E agora Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu O que? Volta bem E eu filha Eu te amo Vai recordando Na moral Quem lembra da ex aí já? Tá doido, né? É tú, meu? O burra tá falando isso aí Ele falou Tá doida, Patrícia Tô em outra já Eita bagulho doido Agora Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Que musicão, irmão Não podia evitar Adoro esse seu jeito De amar sempre meu corpo Eu queria tanto Que você me entendesse Um pouco mais E vou Vai dançando Vai curtindo Só na manha Só na moral Por isso Escrevi esta Esse CD é Puxandinho no 40 E pro fortíssimo Júnior da Pedreira Então bora E agora Palavras Gritam Que em seu coração Te procuro Sem saber Aonde está Bota d'água Então bora Vai girando Uma no rabo da outra Vai misturando É do jeito O homem do baile chegou Baile do Patrese O teu calor É fogo que acende Pogueiras em mim Vai pra cima Vai Mora em teu corpo O que me faz dizer sim Chega filha Seja amanhã Seja tarde Chega junto Oite ou madrugada Teu sol derrete Minha resistência Vai dançando Vem seu desejo Do amante No corpo do amado Por ti Sofre sempre carência Bora Partiu Campo do Zé da Horta No corpo do amante No corpo do amado Por ti Sofre sempre carência Lá tem mais uma Pra detonar Pra detonar Sacode Acorda agora Acho que você não vem Ficar sem você não dá Não sei o que aconteceu No carro No carro quase louco Estou rompido A esperar Tem até a corda pra te matar O que aconteceu No carro quase louco Estou rompido A esperar Uma canção Uma canção O mundo inteiro O baile Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu É do tempo Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou É E eu sou DJ Patrese Segue o baile Segue o baile Marcante Sacode Vem É o baile do Patrese Tá no baile do Patrese também Então só seguir Segue o baile No Instagram No Facebook E como dizia vovó No zap zap Te abraça E você vai me amar A mim se entregar Beijão pra você Carlinha Tá aqui com a gente também Um abraço a você Beijão aqui do Patrese Do Marlon Beach Beijo pra você Carlinha Tá aqui no baile Meu irmão É a Carlinha É o nome da emoção O nome do sucesso Lama Se sou No show E você não vem Dói demais E aí Sente Sentir A falta Que você me faz O B vai me levar O B vai me mostrar O B nessa canção É tudo que eu tenho pra te dar Eu vou Lá vai, lá vai, lá vai Chegando na reta final Segue o boiler Que tal? Lá vai mais uma Se você for Até Recebi Agora tu te mata Da esteira Do chapéu Pois as praias E o sol de Recife Obrigado Gota d'água E agora todo mundo partiu Todo mundo convidado aí A gente vai fazer uma grande festa aí O aniversário do Zé da Horta, né? Lá no campo do Zé da Horta Vai ter Patreza, Marlo Bich Vai ter rapaziada também da Hot Valley Fazer uma grande festa lá Vai ter o Tuíra, Rafael Mix Floriel Paixão também Vá no DJ convidado Lucas Prisão É o campo do Zé da Horta Todo mundo convidado O bagulho vai ser doido lá também Mas Partiu Júnior Bora, Fortíssimo Coisa lá do céu Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça Olha a moça E a velha ou linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda E aí, meu parceiro Empresário Matheus Como tem moça Tá aqui presente com a gente Uma volta aqui É moça O Zé da Horta Rapidinho Quando você A gente vai pra Icarací Pra fazer muito É recebido Lá no ar Reta final Ser, não ser Eis a questão Do meu viver Pois ter somente Esse corpo teu Lá vai Então toma Reta final Obrigado, gente Isso aqui é o baile do Batreza Junto com o Marlon Beach E daí, burra Faz pó É fortíssimo É fortíssimo Vamos lá, dança Nossa Que engraçada E o que? E o que? Chuva Quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar E quando? Quando é outono Eu tenho mais amor É Na primavera Te dou amor e flor Saiba, meu bem Que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos Transbordando de amor Para te dar DJ Patreze DJ Patreze